Assim, a escrever e ficar no papel e começar a guardar, e fui nos anos 82, 3, por aí. Olha, quando era marinheiro, em 69, estava em Vila Franca, fiz o pessoal da minha especialidade, com os nomes deles e a terra deles, uma quadra a cada um. Eram 20 e não sei quantas quadras, ou 30, ou sei lá. Olha, e hoje gostava de ter isso. Um dos grandes amigos que eu tive e que me ensinou muito foi o João Valério Crespo. Funcionava-lhe sempre e perguntava-lhe, a ver como é que estava a obra. E o T. Crespo dizia-me muitas vezes, isso não está bom, falta aí uma coisa. Diga-te o que é, João. Olha, isso está bonito, mas você tem que decorar isso para dizer isso de cor. Que isso de cor tem outro valor. E eu, olha, decorei algumas das que sei, derivadas a ele. E hoje digo, ainda me faz falta para até mar comigo, para me dar umas merdascadas que eu ouvo. É como os analfabetos dizerem, se eu soubesse ler e escrever, isto era de outra maneira. Até faziam com mais gente. Escreviam e já não precisavam decorar, não é verdade? Eu acho que era. Mas eles não, pensam que eram maiores. Eram iguais. E eu, às vezes, ainda digo de outra maneira, já não sou muito esperto, mas se me puserem a decorar tudo, ainda me aparifico. Aprendia-se, assim, que as pessoas de antes, não havia televisões, não havia nada, era da roda do lume molhado, enquanto até chegava, eu vinha cantando uns para os outros e do tempo de bailes de gaita de beços e dessas coisas que eu era gaita. E já fiz 75 anos já, de sair contar algumas coisas. E já fiz 75 anos já, de sair da roda do lume,